A minha empresa utiliza uma cola que contém tolueno em pequena concentração. Eu preciso avaliar? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Hoje, no nosso quadro do Analytics Responde, eu vou trazer a dúvida de mais uma pessoa da minha audiência aqui, que está me perguntando os seguintes, tá? Em minha empresa, o empregado utiliza uma cola que tem em sua composição tolueno. Devemos fazer alguma avaliação ambiental? Ou pelo fato de ela ser um material viscoso e de pouca concentração, só uma avaliação qualitativa serve? Vamos lá, vamos começar a destrinchar esse negócio aqui. A questão da viscosidade aqui não tem muito a ver. Quando a gente está falando do tolueno, ele é um líquido que tem alta pressão de vapor. Então, ele tende a volatilizar e formar vapores no ar. Logo, o fato dessa cola ser viscosa não é o problema. Porque quando você passa a cola, o tolueno vai evaporar e vai gerar vapores no ambiente de trabalho. Então, a questão da viscosidade aí não é o grande problema. Ou seja, a questão da concentração é pequena? Pode ser pequena, mas qual é a frequência de uso e quanto tempo que esse trabalhador fica exposto? Então, a gente tem que fazer essa avaliação. E a avaliação qualitativa parte-se disso. Não é só falar assim, ah, tem pouco, deixa de lado. Existem alguns métodos para se fazer uma avaliação qualitativa. E um deles é o VHR, por exemplo. Então, se é utilizado, tem pouco tolueno lá. Ok, mas se esse trabalhador usa essa cola durante muito tempo, usa uma quantidade muito grande de cola o dia inteiro, pode ser que a exposição a tolueno seja significativa. Então, eu queria desvencilhar esses conceitos, porque senão acaba ficando muito confuso e não entendendo, não ficando bem claro. Então, a primeira coisa da viscosidade não faz sentido, porque a gente está falando de um vapor. Se fosse para um sólido, ok. Na questão da concentração pequena, a gente tem que lembrar da tendência dele evaporar e também da quantidade utilizada. Então, se for quantidade utilizada muito, muito, e além disso, o limite for baixo, então, pode ser que faça sentido a avaliação. Então, sem os dados saber quanto tempo que é utilizada essa amostra, ou essa amostra não, quanto tempo que é utilizado esse agente, essa cola, quantos por cento realmente a gente está falando aí, pode ser que 5% seja um valor bem significativo. porque 5% é muita coisa, se você for pensar. Então, eu já vi colas que trabalham nessa faixa. Então, a minha resposta para você é, sempre que você tem dúvida, faça a amostragem, que essa aí é a melhor dica. Quando você tem uma certa segurança, você já fez um bom levantamento qualitativo, usando várias técnicas, aí você está mais tranquilo e está mais seguro, para não ter problema nas suas avaliações e nas suas conclusões. Gostou desse conteúdo aqui? E deixa a sua dúvida, manda aí que ela vai entrar no quadro da Analytics Responde. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo.